Capítulo 9 E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os Eteus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Fereseus, e os Eveus, e os Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados. E nos pés, sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao Arreal, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora conserto conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos conserto convosco? Então disseram a Josué, Nós somos teus servos? E disse-lhes Josué, Quem sois vós, e de onde vindas? E lhes responderam, Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo o quanto fez no Egito, E tudo o quanto fez aos dois reis dos Amorreus que estavam de além do Jordão, a Seon, rei de Esbon, e a Og, rei de Bazan, que estavam em Astarote? Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e id-lhes ao encontro, e dizei-lhes, Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora conserto conosco. Este nosso pão tomámos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e aí-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes outros que enchemos de vinho eram novos, e aí-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de três dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Bearote, e Kiriath-Jerim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós jurámos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes, Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo, Por que nos enganastes, dizendo, Moilões de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso o fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faz aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim pois lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje no lugar que escolhesse.